Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tamo junto, é nóis, família, jefinho 747 na área Mais um vídeo pra vocês Tá aí, comecei às 8h15 da manhã, já é 9h20, fiz 3 corridas, movimento tá fraco, Cuiabá tá frio Mas tá chamando, vamos insistir aí até às 3h da tarde E vamos ver no que vai dar Hoje eu quero colocar pra vocês aí que a gorjeta já está funcionando Ela vai ficar disponível pra você assim que fica verde Vamos ver se eu acho aqui a gorjeta, ontem foi bom Tô fazendo Uber, né, aqui, gorjeta 8 reais e 24 mais 5 reais de gorjeta É difícil, mas ainda rola pelo tanto de viagem O que eu quero falar pra vocês hoje, o assunto de hoje é sobre passageiro atrasado Chegou atrasado, entrou no seu carro e falou Corre moço, estou atrasado Com combustível lá em cima Creio eu que não é viável sair correndo Então a gente tem aí pra vocês a dica Inicie a viagem correndo e depois volte para a velocidade normal de 60 km por hora Pois você não é obrigado a pagar pelos erros dos outros Então creio eu Na minha estatística Na minha No meu jeito de atender Eu faço assim, não estou perdendo E também não estou ganhando Não vou ficar mais rico e nem mais pobre Então essa é a dica de hoje, certo? Chegou atrasado Pede pra correr Corra, depois volte ao normal Ele não irá perceber Porque atrasado está Atrasado irá chegar Não adianta você correr Que você vai acabar arcando com o prejuízo E você não quer isso Você quer ganhar dinheiro A gente quer ganhar dinheiro Então nós temos aí Essa dica pra vocês Vários elogios bons Notas subindo Adesivos também Frio em Cuiabá E é isso aí galera Quem puder se inscrever Se inscreva Quem não quiser se inscrever Não se inscreva E temos espaço Para todo mundo E a todos Creio eu que Dez meses de Uber Estou tendo um lucro bom E hoje eu quero falar pra vocês Da 99 Vou finalizar esse vídeo falando sobre a 99 Onde eu tive um prejuízo muito grande Uma decepção Fiz uma corrida Teremos um futuro melhor Teremos um futuro melhor Então a 99 Eu vou pedir pra vocês aí Infelizmente Se for fazer Credenciar somente cartão Pois Essa decepção de Pegar o dinheiro É ótimo Dinheiro é dinheiro Mas aí Quando eu tive a decepção De Pegar os 4 reais E reclamei Na 99 Eu tive Essa decepção Eles Alegaram Falando pra mim Que Responsabilidade Do dinheiro Seria Meu Olha lá Para que eu possa dar Continuidade ao seu atendimento Não Isso aqui não É outro e-mail Perdão É Vamos ver se eu acho Aqui Motorista Sobre a sua viagem Isso Lamentamos pelo ocorrido Com Você Nessa viagem Verifiquei aqui no sistema E consta que A forma de pagamento Escolhida Foi dinheiro Nesses casos De pagamento Fora da plataforma Eles quis dizer Que o dinheiro Está fora da plataforma De acordo com os termos De uso Nós não responsabilizamos Pois não temos Acesso a esses valores E nesse caso Podemos Te ajudar Da seguinte forma Compartilhar meu telefone Com o passageiro Você acha que um passageiro Que Não pagou A viagem completa Vai querer me pagar Depois Fica a dica aí Passageiro pagou em dinheiro É um risco Que você vai ter Pela 99 Então por isso Estou retornando Na Uber Queira ou não A Uber Nesse requisito Me atende Perfeitamente bem Um abraço Até o próximo vídeo Estou aqui no Jardim Imperial De Cuiabá Próximo com Altos do Cochipó E a Cachoeira E a Cachoeira das Graças Aguardando uma corrida Hoje está muito fraco Porque está frio E é isso aí galera Um abraço E até o próximo vídeo Quem quiser se inscrever Se inscreva E compartilhe